Cheguei às 15 horas Mas que tal dessa moça? Não quer mais ser a outra Não deseja esse mal pra ninguém Pra esposa não é fácil também Mas peraí Esses detalhes eu conheço, endereço e sobrenome Essa safada tá falando É do meu homem Quentei o pau Abri a porta e já voei foi no cabelo Desci do salto, parei o salão inteiro Ficar com ele que ele agora tá solteiro Quebrei o pau O aplique, unha e cílios postiços Não acredito que ele me traiu com isso Eu não sabia que ele gostava de lixo Pode ficar com esses trupícios Mas que tal dessa moça? Não quer mais ser a outra Não deseja esse mal pra ninguém Pra esposa não é fácil também Mas peraí Esses detalhes eu conheço, endereço e sobrenome Essa safada tá falando É do meu homem Quebrei o pau Abri a porta e já voei foi no cabelo Desci do salto, parei o salão inteiro Ficar com ele que ele agora tá solteiro Quebrei o pau Quebrei o pau Quebrei o pau Quebrei o pau Não acredito que ele me traiu com isso Eu não sabia que ele gostava de lixo Quebrei o pau Quebrei o pau Quebrei o pau Quebrei o pau O aplique, unha e cílios postiços Não acredito que ele me traiu com isso Eu não sabia que ele gostava de lixo Pode ficar com esses trupícios